O aumento nos casos de roubos, furtos e homicídios em Cascavel vem preocupando a população. O presidente da Câmara de Vereadores convocou já em sessão plenária na segunda-feira uma reunião na manhã de hoje com forças de segurança e autoridades para debater o problema. O objetivo do encontro foi entender como funciona o trabalho de cada órgão na cidade. Nós conversamos com o Tenente Coronel da Polícia Militar. E a gente chegou a algumas conclusões interessantes ali, investimento em tecnologia, né? Nossos concursos que estão em fase de andamento e que vamos ter um incremento interessante no nosso efetivo. Questões de indivíduos que são presos e na sequência são soltos muito rapidamente. Também está sendo discutido aqui um conjunto de ideias para a gente incrementar a segurança e melhorar cada vez mais a segurança da cidade. E nós também conversamos com o representante da Polícia Civil, o delegado Fernando Zamuné, para saber o que a polícia pode fazer nesses casos também. Esse tipo de reunião, ele é sim importante, em que nós sentamos para conversar, ver quais são os pontos que a gente precisa melhorar, se unir, trocar ideias, trocar informações, né? Dar também uma resposta por parte do órgão de segurança ao Legislativo. Estamos sim em uma questão envolvendo o efetivo, isso não é uma novidade. A Polícia Civil, ela opera aí com uma defasagem de mais de 50% do nosso quadro legal. Então, é importante também que a comunidade e os nossos representantes se unam em torno disso para levar essa demanda até os nossos representantes políticos a nível estadual para atender as necessidades do nosso município. Com o aumento do efetivo das forças de segurança, o policiamento deve estar mais presente na cidade que cresce a cada dia. Nós também falamos com o Secretário de Segurança Pública de Cascavel. Quais são as necessidades e ainda ouvir a comunidade, qual é a necessidade efetiva dessa comunidade, a comunidade de Cascavel. Então, as tratativas aqui serão levadas, foram enumeradas, foram pontuadas, instalação de câmeras, contratação de viaturas, contratação de mais policiais, policiais militares que estão em andamento já o concurso, concurso da Polícia Civil, a contratação de mais guardas, né? Que já está, inclusive, a formação da escola, que nós acreditamos que a gente já consiga colocar em prática tudo isso.